Oiii! Oi! Olha o bicho! É... Como é que chama esse bicho, Cevano? Esperança. Como é que chama esse bicho? É grilo, né? Não. Não, esse aqui é o quê? É grilo, né? Não é grilo, não? Não, esse aqui é o quê? Esse aqui é uma folha com perna, não é não? Achei roubou as folhas de algum canto e colou nas costas, não é por si. Ai... Bicho... Ai... Bicho... Ai... Ai... Aären... Aparan! 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 Latin...